Atenção, um dos maiores artistas da história, vendeu quase um bilhão de discos, nove discos de platina, 13 gremis, um globo de ouro, morreu em 2009, precocemente aos 50 anos de idade. A banda que vem aí tem Alex no teclado, Leandre na guitarra, Caio no baixo, montanha na bateria, o balé, Lurian, Aleph, Carolina e Shirley. Olha aí, este show já foi apresentado em vários países do mundo, México, Chile, República Tcheca, Estados Unidos, é impressionante. E vai ser apresentado ainda na Malásia, Singapura, Dubai, olha aí, meu. E é um brasileiro, casado com a Santa Priscila, que faz como ninguém. Desde os nove anos de idade, ele interpreta Michael Jackson, mas com muita categoria. Prepare-se, vem aí, Rodrigo Tizer, tributo a Michael Jackson. É esse do ramo. E aí, Rodrigo Tizer, tributo a Michael Jackson. 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 E aí, Rodrigo Tbons, tributo a Michael Jackson. I'm closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to show, For no mere mortal can resist the evil of the thriller. So let me know the time to shout. Quem sabe mais ao vivo, Rodrigo Tigger tem apresentado ao redor do mundo este espetáculo que é um sucesso de público e de crítica. Eddie Johnson, você com mais de 42 peças de teatro. Não é toda hora que um cara chega a esse nível, né? Fausto, eu tive o privilégio de assisti-lo. Eu fiquei impressionado, agradavelmente impressionado, porque assim, o Rodrigo faz... A gente olha assim, as imitações são muito legais, só que ele vive o Michael Jackson. Ele incorpora mesmo. É sensacional, cara. É sensacional. Sensacional. Letícia. Não, é exatamente isso. Eu sou muito fã do Michael Jackson, especialmente desse clipe, desde pequenininha. Sempre gostei muito. E você realmente sente a aura do Michael Jackson aqui no palco. Sensacional. Parabéns. Adorei. Ele e todo o balé dele, né? Também. João Guilherme, você já tinha visto o nível desse? Cara a cara, assim? São coisas na vida que você pega e você tem a oportunidade de conhecer, estando aqui no palco, você de casa, a galera do auditório. São coisas únicas, são coisas que trazem uma memória de algo que você não pôde acompanhar. Eu, infelizmente, sou muito novo, então tive muito pouca memória. Você é novo, João? Você tem com 42 anos de idade que eu não tinha visto o Michael Jackson. Meu pai acha que eu tô acabado, mas eu sou novo. Mas, enfim, eu que não tive esse privilégio de ter essa interação, de poder assistir tanto o Michael Jackson vivo assim, ter o Rodrigo aqui pra trazer essa energia no palco é uma coisa que não existe o tamanho prazer. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco justamente dessa sua ligação com o Michael Jackson. Eu sei que existe uma ligação muito boa da família, enfim, que te autorizou a... Esse show agora, graças a Deus, a gente tem o aval, tem o apoio e a colaboração do coreógrafo do Michael, o Lavela Smith, que trabalhou com ele mais de 20 anos. A gente tem a colaboração do co-diretor musical, que trabalhou com o Michael por todas as turnês ao longo da vida. E a gente... Ah, meu, a prova do crime, olha lá. E a gente já dividiu o palco algumas vezes com membros originais da equipe. Eu estive nesse show da guitarrista, eu estive nesse show aí, que ela cantou, tocou. Pra mim é muito especial, porque eu sempre falo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael. Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista. Esse é Rodrigo Teaser, 1982. Outra carimbada pra galera. Quem sabe faz ao vivo e ele faz. Outra carimbada pra galera. 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 Se inscreva. Se inscreva. 12 de outubro Rio, Aracaju 22 de outubro, Salvador 23, com esta super banda, show de nível internacional mesmo. Com super balé e tudo, meu. 33 anos de carreira essa figura. Shows que eu repito, já foram apresentados no México, Chile, República Tcheca e Estados Unidos. Por isso, 1991, tem outra carimbada inesquecível de Michael Jackson, tributo de Rodrigo Tizer. O que é isso? 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 Muito obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é isso? performance vem aqui tá eu tenho músicas autorais que eu tô começando a lançar agora trabalhando o meu trabalho como compositor seu talento você pode fazer é óbvio vou fazer o que você quiser meu tá obrigado garoto parabéns quinto tá bem acompanhada com essa banda e muito bem rodrigo teaser astro brasileiro de nível internacional aqui na pista do sucesso pratesco